Música Nós estamos seguindo viagem Clima muito bom Você gostou de Alto Caparaó? Só um cadim Só um cadim Aqui Essa é para o Zileia, né? Zileia Barbosa Minerada Aqui, escuta Muito legal Então vamos seguindo viagem Rumo a Manhuaçu E depois o motorista já deu uma estudada no mapa Depois não sei Centro de Minas Centro de Minas, pronto Fica fácil assim, né? Então é isso Vamos seguindo com essa paisagem maravilhosa Manhumirim Já estamos saindo rumo a Manhuaçu BR-262 Cidade de Reduto a 14 quilômetros Manhuaçu a 20 E nós seguindo viagem Então pronto Estamos chegando em Manhuaçu Minas Gerais Já é uma cidade um pouco maior Mencê-se Um povo tá Ah Um povo ta qui E aí, Daiane, bicha, a estátua do cafeiro. Vamos ao entroncamento, onde vai para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e para o outro lado vai para Bahia, Governador Valadares e Salvador para a direita. E nós seguiremos a esquerda. Nós tivemos um probleminha aqui na saída de Manhoaçu. O alternador da casa parou de carregar, olha o que virou a correia, toda danificada. Provavelmente ela soltou e acabou afetando a correia do segundo alternador, que é o alternador do carro. Nossa, está ali tentando ajeitar as coisas. E aí, mecânico? Então, o que aconteceu primeiro foi arrebentou uma correia e arrebentou a do motor daí? E torceu a do segundo alternador. Virou uma salada de correia aqui. Foi só a marca do desgaste da correia. Essa está torcida e a grande do motor rompeu. E é nova, foi trocada bem poucos dias. Hoje é sábado, já três horas da tarde. Já fica sempre mais difícil um mecânico para manutenção. Amanhecemos num posto de combustível aqui em Manhoaçu, Minas Gerais. E olha quem deu o ar da graça. Minha rosa do deserto está abrindo. Pensei que o botão ontem ia cair no caminho de tanto saculejo que deu esse carro. O Dalso já acordou cedo, já está editando mais um vídeo aqui. Agora está processando. E vamos ali dar uma olhada. Aqui ele está dando uma de mecânico. Hoje é domingo, as autopeças não abrem. Então nós vamos aguardar para amanhã para poder dar manutenção e seguir viagem. E aqui os amigos caminhoneiros. E aqui o Dalso. Dando uma de mecânico. Olha aqui, olha aqui o manhã. E já levei um esporro do caminhoneiro. Porque do seu macacão. Tomou, papudo. Fala, fala lá, gasta o manão e vem trabalhar. Essa é boa. É bom. O pessoal trocou a correia. Trocou essa aqui. Está arrebentada. Essa aqui. Eu tenho que trocar ainda. Está provisório. Essa aqui foi colocada original. Essa também é original. Agora está ficando melhor. Vou ter que pôr esta. E essa aqui como original. Porque está feio o negócio ainda. O mecânico esqueceu de apertar. Olha só. Venceu só o óleo. Esse é o óleo do hidráulico? Colocou onde o óleo do hidráulico. Porque ele teve que esvaziar, abrir. E ó. Se a gente pega a estrada. Nós estava lascado. Já foi o dinheirinho embora. Agora tem que comprar outro óleo. Quanto custou? R$ 20,00 o litro. R$ 20,00 o litro de óleo. Provavelmente o mecânico já estava cansado. Sábado à tarde. E esqueceu de apertar o parafuso. E aqui nós estamos com os vizinhos aqui também. Que estão dando manutenção. Sem macacão. Ah é. Os vizinhos também estão sem macacão aqui. Dizem que tem que pôr o macacão. Elane. A Ender. A Ender. E o senhor? Salomão. Salomão. O senhor Salomão está aqui aproveitando o domingo. Está parado. Não pode fazer as entregas. Está aproveitando para dar uma manutenção no caminhão também. Eu e Geraldo. Ah o seu Geraldo também é nosso vizinho de hoje aqui. Está tudo parado aqui no pôr combustível. Quem faz entrega tem que ficar parado. Porque o comércio está aberto. Não pode entregar. É o seu caso seu Geraldo. Isso. É. E nós estávamos parados. A sorte que a gente ficou parado. Porque olha a poça. Estamos aqui no Marcos Auto Elétrica. Tentando arrumar a correia. Ainda faltou trocar uma. E olha o visitante que está ajudando aqui. Olha o tipo de mecânico que tem aqui. Olha quanto mecânico tem aqui dentro. Nós estamos tentando ajudar a arrumar o carro pelo jeito. E aqui fizemos a troca das correias. Aproveitando para trocar todas elas. Por a original. Porque aquelas que tinha colocado antes. Lá no Rio de Janeiro. Aguentou 20 dias só. Era industrial. Tipo essas aqui. Muito fraquinhas. E agora estamos trocando uma. Por as originais aqui. Para ficar melhor. Para a gente não ficar na estrada. Depois comprar um jogo reserva. E estamos equipados. Agora já está com as correias todas montadas. Só testando. Vamos ver aqui. Aqui está o mecânico Marco. Delta Elétrica. Organizando a fubica para nós aqui. Correias todas novas agora. Agora vai funcionar bem. É isso aí. Estamos de correia nova. Agora só estou testando. Ficou belezinha. Para ele poder seguir viagem. Já está consertada as correias. E a galinha está ali. Pronto para botar já. Meus mecânicos especiais. Já ó. Deixaram a produção. Ganhamos um ovo. E o galo está faceiro ali. Então vamos aqui em realeza agora. Com o parque mecânico tudo certinho. Estamos agora no. Lava jato. Vamos dar um grau aqui na. Lenteza do jabutí. Que o bicho está meio sofredinho. O rapaz já começou ali a fazer a lavagem. Nós já saímos da rodovia 262 e agora estamos seguindo rumo a Mariana, Minas Gerais. E aqui uma região cheia de marcas de deslizamento de terra. Mas muitas mesmo. Uma região já um pouco diferente. E aí estão dois deslizamentos. Um de cada lado da pista. Bem no treino. Aqui rodou uma parte da pista. E mais ali ó. Está uma pista só. A outra já foi embora. Pronto. Chegamos em Ponte Nova, Minas Gerais. Vamos procurar um lugar para pernoitar. Cidade grande. Vamos ver em Pilotos. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.